Eu nunca tinha visto desse tamanho, nem dessa cor. Parece um galho, né? Tem certeza que esse é um bicho? É, eu vi um maior, eu tenho ele. Você tem na tua casa? Eu até tenho foto no meu celular também. Você acha que ele morde ou não? Mordei, não morde. Só que ele gosta de sair quando ele quer, né? Eu vou deixar ele aí. Esse é muito grande, né? Olha lá. Olha o tamanho dele. Dá até pra ver o olho, né? Mas ele vai se irritar, né? Dá mesmo? Olha, dá pra ver pelo tamanho da tampa, né?